Beleza gente? Aqui é o Billy Joe aí, John Itacruz. Gente, tentar alucidar aí rapidinho aí pra quem ainda não tá conseguindo ou não conseguiu fazer aí o combo do TR-DP depois do Super. Você quer subir no DP depois do Super, né? Deu o Super, subiu no DP. Tem muita gente que não entende como fazer isso aí ainda. Pra acertar isso, você tem que fazer um Shorty com atraso, DP com atraso, né? Deu a umbrada, atrasou o máximo possível, puxou o DP. Não pode atrasar demais, porque senão o Shorty não sai. Tem que ser no último frame ativo da umbrada pra você fazer o DP. Se fizer antecipado também, não dá certo, porque você vai fazer com o Iza não suba o boneco o suficiente. Então, o que que acontece? Forma errada seria fazer o que? Você dá um brado e já puxar o Shorty. Pelo barulho vocês vão compreender. Eu vou tentar apertar mais forte que possível pra se tornar mais alto o som e vocês verem qual é a forma errada. Forma errada. Forma certa com atraso. Olha a diferença. Forma certa. Forma errada. Forma certa. Forma errada. Forma certa. Atraso demais. Forma certa. Forma errada. Então, não faça antecipado. Não faça um brado e já usa aí o DP. Senão você não vai conseguir fazer o Super subir o suficiente o boneco. Então, seria assim da forma certa. Combo por combo. Viu? Forma errada. Forma. 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 Essa forma não pegaria o Shorty, tá? Só errada o Super aqui. Não vai pegar. Por que não pegou? Porque eu fiz isso daqui. Já deu um brado e puxei o DP. Não vai pegar de forma nenhuma. De forma nenhuma. E esse combo, ele pega também com o Shorty X. Só que também tem que fazer o atraso. Faça o DP com input. Beleza? É... Vou fazer mais algumas vezes aqui o combo. para vocês tentarem entender, tá? Você pode usar também com o X. No caso, se você tiver metade de uma barra só, faça aí se tiver para finalizar o jogo. Faltou aí 5% de sangue. Está com meia barra lá, puxa o X que vai finalizar. Tá? Então, seria a mesma coisa com o X. Seria a mesma forma. Sempre com atraso, tá? DP com atraso. Um brada e DP com atraso. Último freme ativo da umbrada, forma errada, seguido. Então é isso, gente. É só o que eu queria falar, tá? Para quem não conseguiu fazer esse combo aí, DP com atraso. Último freme ativo da umbrada, faça um DP. É... Outro macete, gente. Esse combo, ele é meio chatinho mesmo. O atraso tem que ser perfeito. E tem um macete que o pessoal usa, que é o meia lua, frente, soco para subir o shory. Nesse combo, isso aí vai falhar algumas vezes. Porque você tem mais tempo para fazer o meia lua frente e apertar o soco. Que seria assim, né? Meia lua. Vou colocar aqui a opção de ver os ataques. Não, não é ataque. É... Dados principais, né? Então, você faria o meia lua, né? Olha lá o desenho. Meia lua. Frente e soco. Esse tempo que você tem para fazer meia lua frente e soco, é muito mais demorado do que você fazer um frente e baixo frente. Que seria o shory comum. É mais fácil você fazer isso daqui. O tempo para você fazer nesse combo com o shory comum é mais preciso. É mais correto de fazer. Do que você fazer o meia lua frente e soco. Você vai errar em alguns momentos o time desse combo por causa do meia lua. Se você for fazer com o macete para subir no DP. Então, faça esse combo aí sem estresse. Eu sei que é mais chato, mas a forma mais correta de fazer ele é shory normal. Frente, né? Frente, baixo, frente e soco. Frente, baixo, frente e soco. Shory deslizando, né? A gente faz no conclui aqui e faz o shory deslizando. Quem faz no joy aí faz mais da forma comum mesmo aí porque é certinho. Difícil mesmo, é um pouco mais difícil deslizar. Mas para quem faz o shory normal, shory normal nesse combo. Se fazer com o macete, uma hora você vai acertar, outra hora você vai errar. Então, shory normal para pegar uma obrada útil no freio ativo certinho. Mais uma vez o combo é para vocês verem da forma errada e da forma certa. Forma errada. Não sai o super. Forma errada. Forma certa. Beleza? Então é isso, gente. Input. Input. Desculpa aí o vídeo ter ficado demorado, mas é isso daí, tá bom? Um abraço aí do Bido e de Jonathan Cruz aí. Espero aí que todo mundo possa conseguir fazer o combo. E aí que eu possa ter esclarecido essa dúvida aí que eu acho que não tem vídeo nenhum. Eu procurei. Eu mesmo não sabia como fazer. Fiquei aí horas no treino aí, tentando descobrir, consegui, cheguei aí no ponto onde eu queria conseguir chegar, que era acertar esse combo no online, que era mais difícil acertar no online ainda. E é isso daí. Beleza? Um grande abraço aí. Valeu!